Gente, o seguinte, primeiramente, forte abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. E no vídeo passado, que eu estava dando uma passeada com a Ari, que a gente foi ali na praça, eu falei em relação a um cachorro que está para adoção. Então a moça me mandou fotos e vídeos do cachorro, o nome dele é Spike, ele tem 7 anos de idade, e infelizmente esse cachorro não era dela, era de outra pessoa. Era da sogra dela, mas a sogra dela infelizmente faleceu um tempo atrás, então eles ficaram cuidando do cachorro. E agora já não está dando mais certo, infelizmente não está dando certo deles ficarem com o cachorro lá, e estão doando o cachorro. O cachorro, ele é um cachorro que tem um comportamento um pouco bravo, né, porque é um cachorro que não convive com muitas pessoas, e ele está para adoção. Mas não é pela questão, o cachorro, ele tem que acostumar com as pessoas, não tem como. Por exemplo, o cachorro nunca viu, né, uma pessoa e automaticamente já vai ficar de boa, não é assim. Então o cachorro primeiro tem que acostumar, beleza? Tem até um rapaz ali do outro lado que está trabalhando na construção, para que eu estava descendo, ele até falou que está querendo o cachorro. Então eu vou agora lá na construção para ver se ele está lá, e vou mostrar a foto e o vídeo, né, para ver se eu tenho interesse de adotar o cachorro. Então, caso ele não fique, né, com o cachorro, eu vou estar deixando disponível aqui para vocês, beleza gente? Então a gente vai lá rapidinho para ver se ele vai querer o cachorro, caso ele queira o cachorro, ele vai entrar em contato com a moça, e ele vai lá conhecer o cachorro e vai ver se vai dar realmente adoção ou não, tá bom? E enquanto isso, compartilhei com vocês um pouquinho das imagens do cachorro, né, ele é um cachorro muito bonito, é um cachorro que está muito bem cuidado, bem tratado, né, mas é um cachorro que tem que saber mexer com ele, porque não é um filhote, já é um cachorro de sete anos, beleza? Então eu vou lá na construção para ver se o rapaz tem interesse, né, em adotar o cachorro. Bora lá? E olha, eu ia até levar a Angel junto, mas eu não vou levar não, porque se chegar lá, a Angel vai ficar querendo pular no rapaz e ele vai ficar com medo, então eu vou deixar ela quieta aqui, depois eu levo ela para passear, né, nega? Olha como é que está aqui, ó, doidinha querendo ir. Depois você vai, viu, caneta? Vai, fica aí. A boa dela é que ela é obedinha. Não como a cachorra aí também não, porque o sol está escaldante aqui fora. Foi? Senta doido. Quente demais. Homem! Ô pedreiro, cadê o pedreiro seu? Hã? Cadê a Xinga? Xinga? Aqui. Uma Xinga. Levanta, homem. A mulher mandou uma foto e vindo o cachorro. Que tamanho que é? Esse tamanho sim, mais ou menos. Vem cá para você ver. Você quer para levar aí para você ver? Vem cá. Tava querendo adotar o cachorro, apareceu a mulher ali dando um bitelo. Mas talvez ele interessa. A mulher está vendendo, né? Não. Hã? Vender não, amor. Está dando o cachorro. Hã? Está vendendo? Está dando, amor. Não. Acabei de conversar com o pedreiro ali. Aí ele vai entrar em contato com ela. Eu vou mandar o contato. Vou mandar o contato dela para ele. E vou mandar o contato dele e para ela. Aí eles conversam direitinho. Para ele explicar certinho como é o cachorro. Ele estava me perguntando se o cachorro só come ração e tal. Aí eu não sei, né? Então ela vai ter que conversar com ele certinho. E passar com o que é a criação do cachorro para ele dar continuação. Tomara que dê certo. Agora, assim que eu cheguei aqui em casa, vou mandar o contato para eles trocarem ideia. Tomara que dê certo. Se der certo, o cachorro mal, mal a gente divulgou e já vai ser adotado. O cachorro, o cachorro mal, mal a genteниi. Spive. Oi, Spive. Se der certo, não se der certo. Que eu cheguei aqui? É isso aí.